No vídeo de hoje eu vou falar de forma definitiva de perfumes de uma tendência olfativa que inundou a perfumaria em 2020 e continua até hoje nos presenteando com boas fragrâncias. O Azul Profundo. Vou trazer 5 fragrâncias muito interessantes dentro dessa proposta e te contar quais são os pontos fortes e fracos de cada uma delas. Ficou curioso? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrância Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje eu vou te contar da onda do Tsunami Azul que tomou conta da perfumaria mundial em 2020 e em 2021 também continua nos presenteando com ótimas fragrâncias. Vamos falar do bonde do Azul Profundo. Pois é, eu sei que eu estou devendo há meses o especial do bonde do sabão e pó e do bonde do incenso também. Mas tenha paciência que esses dois aí vem aí muito em breve. Por hora vamos falar dos azulões logo depois dessa propaganda que vai passar aí agora. Bom, eu não sei dizer exatamente como ou porquê surgiu essa tendência olfativa de forma tão coordenada, trazendo produtos num espaço de tempo tão curto para o mercado. Projetos de fragrâncias costumam levar de dois a três anos para serem lançados, então não dá para dizer que ninguém copiou ou que pegou carona do sucesso de ninguém. Mas eu sei que tudo isso começou lá em 2020, quando Alberto Morilhas e a grife Georgia Armani nos presenteou com uma das melhores variações, os melhores flunkers do perfume Aqua de Georgia lançado. O Profundo, onde debutou a nova matéria-prima desenvolvida pela Formenich, chamada de Aqua Zone, que tem o claro propósito de atuar com uma evolução do tão polêmico e complicado Calone. E seu cheiro que pode ser aquático e refrescante ou de clara de ovo, dependendo do humor divino. Mas certamente a criação do Aqua Zone não foi o motivador da tendência, já que até onde eu sei pelo menos, ele foi usado exclusivamente nas criações de Alberto Morilhas, que é o Aqua de Gil Profundo e o membro mais novo desse bonde, o Malbec Blu. Eu não vou me estender nas explicações e comparações entre esses dois perfumes, porque já tem resenha de ambos e um vídeo comparativo entre esses dois também. Na verdade, tem resenha de todos os cinco perfumes que eu vou falar aqui e outros comparativos que eu vou deixar na playlist, que eu vou deixar no final desse vídeo. Mas, para resumir, eu posso dizer o seguinte, Aqua de Gil Profundo, de todos os perfumes dessa lista, é o meu cheiro favorito. Casou com a minha pele, ele proporciona de forma incrível uma sensação de frescor e elegância, numa fragrância com excelente performance. Para mim, ele é um perfume perfeito. Aliás, quase perfeito. Infelizmente, o preço é o seu calcanhar de Aquiles. Ele é de longe o perfume mais caro da lista e hoje em dia está beirando os R$ 600 por essa versão de 125ml. Ele é realmente o melhor azul profundo que o seu dinheiro pode comprar, se você não tiver problema de orçamento. Agora, se você tem problema de orçamento, saiba que nós brasileiros somos privilegiados por ter acesso ao Malbec Bleu, que é um perfume que está no mesmo patamar de qualidade do perfume da Armani. Mas, Alisson, se ele tem o mesmo nível de qualidade, por que você prefere o profundo? Por que, pessoa cheirosa? Embora a proposta de um Malbec fresco tenha funcionado muito bem aqui no Blanc, ele tem claramente um DNA vínico do Malbec, que é muito bom, mas deixa o perfume ligeiramente menos adequada à proposta de uma fragrância fresca, como é a do Aqua de Dior. Mas ele só perde nisso, aderência e proposta, e perde por muito pouca coisa também. No resto, qualidade e performance, ele empata e no custo-benefício ele mata a pau, porque ele custa um quarto do preço do importado, faz dele a minha indicação número um dessa lista para quem busca aliar preço e qualidade. O Malbec só não reina absoluto no quesito custo-benefício, porque o que a Avon conseguiu fazer com o Musk mais intenso é um feito da engenharia perfumística. É simplesmente inacreditável como a Avon conseguiu entregar uma fragrância tão agradável e tão fiel à proposta olfativa do azul profundo, custando tão pouco. É agradável no nível que, ao fazer um teste cego com narizes mais leigos e destreinados, é bem possível que o Musk mais intenso seja tão escolhido quanto os dois filhos de Alberto Morias. É claro que ele não tem toda a sofisticação olfativa de seus concorrentes, tampouco a sua performance. Aqui, nós estamos falando de um perfume com o qual você pode contar por umas 4 horas. E lá pela metade do caminho, o cheiro já deixa de ser tão interessante quanto na sua abertura. Mas, ele é um produto que você encontra custando entre inacreditáveis R$30 e R$40. É muito, mas muito barato para essa sensação gostosa que ele entrega. E comparado com umas porcarias importadas bem mais caras que você encontra por aí, o Musk mais intenso se torna indiscutivelmente produto com o melhor custo-benefício desse vídeo. O azul profundo da Avon é definitivamente a porta de entrada para essa tendência olfativa. O primeiro perfume que você deve experimentar se você quer navegar por esses mares. Ele representa muito bem essa sensação de um aquático mais intenso no seu cheiro, apesar de não representar tanto assim na performance. Aliás, aproveitando o incêndio, se você quiser comprar o Musk mais intenso, eu vou deixar o link da loja Avon aqui do canal e os cupons de desconto disponíveis no lançamento desse vídeo. Tudo aí embaixo na descrição. E aproveitando o momento merchan, eu vou deixar também o link do Espaço Natura do canal e o cupom de desconto válido para esse mês. Afinal, a Natura também botou o seu barquinho para navegar nessa área ultramarina, com o caiaque oceano masculino. Tudo bem que é um perfume que a gente acaba percebendo como um produto que não tem uma performance à altura do que se espera de um azul profundo, que é uma fixação bem mais perceptível por pelo menos umas seis horas. Na minha experiência, com cinco horas, ele já estava quase sumindo da pele. Mas dentro da linha caiaque, se você excluir o caiaque aéreo da lista, esse aqui passa na média. No final das contas, o caiaque oceano, embora não traga nada de excepcional, ele entrega um cheiro bem agradável, que traz esse frescor intenso na saída e um agradável cheiro de madeira à deriva, de mar, de barco na secagem. Ele é um caiaque que honra o seu nome e a sua proposta sim. Pode até não ser um perfume com a melhor relação custo-benefício dessa lista, considerando o seu preço de tabela de 125 reais. Mas a Natura tem uma política agressiva de descontos, você já sabe, né? Então, com frequência, você consegue encontrar ele custando abaixo de 90 reais, o que o torna uma opção bem atraente também. Aliás, se não estava atraente o suficiente, agora vai ficar. Você tem até o fim do mês um cupom de 15% de desconto para comprar o seu caiaque oceano. Usa aí o cupom Bonde do Oceano, que ele deve sair por uns 75 reais, junto com as outras promoções do ciclo. Nesse preço, ele já passa a ser bem mais vantajoso do que o próprio Musk mais intenso. E para fechar essa lista, temos que falar do concorrente direto do Aqua de Dior, criado pela Ralph Lauren no mesmo período do ano passado. O Polo Deep Blue, que é um parfum que faz jus a esse nome e a essa concentração. Ele é o campeão de fixação dessa lista disparado, na minha opinião. Na minha pele, ele passou de 10 horas fácil, embora ele seja um perfume com uma cilagem mediana, mais contida, não é nenhuma bomba. E também não tem nada de muito especial no seu acorde. Ele é literalmente um Polo Blue, com um acorde mais profundo e intenso, que realmente traz a sensação de estar mergulhando em águas profundas, como ele descreve no seu conceito. Quando ele foi lançado, ele tinha o mesmo preço do Aqua de Dior Profundo, o que deixava ele um pouquinho menos interessante, menos competitivo. Mas hoje em dia, você encontra ele entre 20% a 30% mais barato do que o perfume da Armani. O que já o torna uma opção bem interessante para quem tem orçamento para um perfume mais caro. Principalmente se você prioriza uma longa fixação e quer evitar qualquer possibilidade de problemas com cheiro de clara de ovo, já que o azul profundo aqui é baseado numa molécula de Crystal Fizz e Ambroxan, e não no Aqua Zone. E se você gosta do Polo Blue também, obviamente, com quem ele guarda muita semelhança. Bom, eu sei que existiram outros perfumes lançados dentro dessa proposta, como por exemplo o Adzaro Chrome Extreme, mas esse aí não deu as caras por aqui e provavelmente nem vai. Se você conhece algum outro perfume dessa proposta olfativa para recomendar, diz para a gente aí embaixo nos comentários. Aproveita e diz também desses cinco qual que você conhece e qual que você gosta mais. E se você gosta de vídeos com essa temática, deixa aí o seu like que você me ajuda a acelerar e priorizar os vídeos com essa temática, que eu já estou devendo há muito tempo, né? Enquanto isso, eu vou deixar de sugestão para você a playlist com todos os vídeos que eu já fiz dessa proposta do azul profundo bem aqui. Por hoje, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.